Uma ótima noite a todos com você ligado no Premier Futebol Clube, bem-vindo! Mais uma rodada de Brasileirão e aqui direto do Estádio Castelão, Arena Castelão, Arena de Copa do Mundo. Vamos ter um Fortaleza em São Paulo, cercado de muita expectativa, de muita emoção, promessa pelo menos, de muita emoção nesse duelo entre tricolores. O Fortaleza em casa contra o São Paulo, estou ao lado do Maurício Noriega, que vai analisar o jogo, vai comentar esse duelo entre Fortaleza e São Paulo. O Fortaleza tentando se afastar das últimas posições contra um São Paulo que quer se manter ali no bloco dos mais bem classificados do Campeonato Brasileiro. Este é o clima para o jogo, casa cheia aqui na Arena Castelão, muita gente ainda chegando, o torcedor do São Paulo também marca presença. Esta é a quarta rodada que começou ontem, vamos trazer aí para você os jogos da rodada. Três partidas foram... A pita o árbitro, começa, a bola está... A movimentação do Toro aqui na entrada da grande área abriu espaço para o Everton, autorizada a cobrança. Partiu Juninho, pé direito, tentou fechar no cruzamento. Agora o outro escanteio para o Fortaleza, foi veneno. Marcinho, vai para cima da marcação, entrou na área, pedalou, procurou o espaço para chegar à linha de fundo. Também admitiram o favoritismo do São Paulo, Reinaldo, mais um cruzamento para a área. Toró se posiciona dentro da grande área, tentou espaço para o chute, voltou para ele, a bola diz... O Fortaleza já deu uma pressão, já fez o passe no meio para o Marcinho, está chegando com o perigo para fora. Estava o atacante do Fortaleza, Marcinho dominou o AGI, e bateu na saída do voo. Recebeu no bico da grande área, tenta chegar à linha de fundo, cruzamento, e o Felipe... Tietê está na área, Reinaldo também por ali, Toró, vai para a jogada individual, tentou um passe pelo meio. Passar o Igor Vinícius, vai tentar levar a marcação nas costas do Carlinhos, Igor Vinícius... Igor Vinícius, levantou para a área, Felipe Alves... O Cuca ainda busca esse jogador. E o lançamento foi feito, bateu nas costas do Reinaldo... Lucas, olha só, uma dúvida, a bola bate nas costas, e o giro... Note aí, hein? E o lançamento é feito, Marcinho... E uma bonita festa do torcedor. Torcedor do Fortaleza, o torcedor do... No corredor, para a velocidade agora do Everton. Gabriel Dias tenta acompanhar, Everton... Diga, Lucas... Tentado o cruzamento, Gabriel da direita, a bola chegou para o Carlinhos, a chance bateu em cima da marcação. O desvio de cabeça... Vem a batida de pé direito na pequena área, em cima do Lisieiro, brigou por ela, o chute de pé esquerdo. Tietê, ameaçou o chute, puxou para o pé esquerdo ainda, Tietê, fez o cruzamento e... A bola para o Hudson, recebeu na área, fez o corte, Toró pediu, chutou em cima do... Tirou o Bruno Alves, Juninho, arriscou... Só o Edinho ali na referência, quase... A bola não vai para o gol. Veja a reação do Felipe Alves. Oh, a falta! Rolou para o Antony, devolveu para o Hernanes, ajeitou no peito, pé esquerdo... Mandou... Paranaense aqui mesmo, no Castelão. Hernanes! Deu o trabalho! Posicionado o Edinho. São quatro, cinco jogadores do Fortaleza na área, o cruzamento é a cabeça... Acima da linha, a defesa do Volpe. Hudson acompanhando, está livre o Hernanes, chegou para ele, a chance do São Paulo, arrumou, bateu para o gol! Gol! É do São Paulo! Hernanes! Festa no tricolor paulista, aos 31 anos, a chance de mais um, ajeitou para o pé esquerdo, tocou para o Antony! Na jogada do Toró, o passe para o Hernanes, e ameaçou e tocou para o Antony.